Então, na verdade, assim, essa questão da minha irmã ter ficado doente, né, ter sofrido com a depressão, com a síndrome do pânico, ela não envolveu muito a gente de cara, junto no processo, porque minha irmã não morava em Fernandópolis, minha irmã morava em São Paulo, e na verdade quem percebeu que alguma coisa não estava legal com a minha irmã, quem começou a verificar, né, um comportamento diferente dela, foi o meu tio que morava lá em São Paulo, né. E aí, assim, quando a gente percebeu que a gente, que o meu tio ligou, falou com a gente, contou que a minha irmã não estava legal, que a minha irmã não estava conseguindo ir trabalhar, que ela não entrava no metrô, que estava ficando difícil essa vida dela, o convívio dela social em São Paulo, foi que a gente percebeu que a gente precisava tomar alguma medida de intervenção. E eu lembro como se fosse hoje, a gente saiu daqui de Fernandópolis um dia, e meu pai falou assim, eu vou buscar minha filha, né, que não está bem, que não está legal, e a gente juntou, fui eu, meu pai e minha mãe. Saímos, fomos até São Paulo, chegamos lá, falamos para minha irmã que a gente estaria levando ela embora, para tratar ela, para começar a fazer um tratamento aqui em Fernandópolis, próximo da família, próximo de casa. Porque talvez se ela continuasse morando em São Paulo, se ela continuasse vivendo lá, talvez ela teria passado, talvez até conseguiria passar por esse processo, mas talvez também não conseguiria. E a gente entendeu que era importante a gente trazê-la próximo da família, trazê-la próximo da gente, porque a família são as pessoas mais importantes no momento de dificuldade de uma pessoa. Se uma pessoa ficar doente, se alguma pessoa ficar com, sentir algum problema, é a família que vai cuidar. Dificilmente você vê, por exemplo, num final de vida, um amigo cuidando de uma pessoa doente. É a família, é o pai, é a mãe, é o irmão, né, que está ali próximo, que vai ajudar, que vai colaborar. E a gente trouxe ela de São Paulo, ela querendo ficar lá, ela desejando ficar lá em São Paulo, mas a condição psicológica dela, mas a condição emocional dela já não favorecia mais. E aí a gente começou todo o tratamento dela aqui em Fernandópolis, começamos a cuidar dela, começamos a sentir a dor dela também. Porque enquanto estava um pouco distante, a gente ouvia falar, Ah, a Simone não está legal, ela não conseguiu ir trabalhar, ela está paralisando a perna, ela não consegue se movimentar, não sei o quê. A gente tem uma ideia de que alguma coisa não está legal, mas a gente não está vivenciando isso. A gente começou a vivenciar isso quando ela esteve próximo da gente. Porque a gente começou a entender o que ela estava passando. A gente começou a ver, porque quem vê é quem está dentro da casa, quem dorme no mesmo lugar que ela, quem acorda no mesmo lugar que a pessoa que está sofrendo, quem vê a pessoa chorando, quem vê a pessoa do nada, que é toda sorridente, de repente parar de sorrir, parar de se alegrar, parar de fazer as coisas que ela gosta de fazer. E isso foi um pouco assim, doloroso para a família. Eu costumo dizer que a família, ela adoece junto com a pessoa. São dores diferentes, mas também é uma dor. E eu percebo que a família também sentiu isso, tanto eu, como a minha mãe, quanto o meu pai, sentiram um pouco essa dor, né? De você não saber o que vai acontecer, de você não ter o controle, porque isso você não controla. Outras doenças todo mundo controla. Uma pessoa sofrendo com diabetes ou pressão alta, todo mundo controla. Todo mundo pega o remédio, leva na hora certa, a pessoa toma e ela está bem. Mas e uma pessoa que está com depressão, está com síndrome do pânico? Ninguém pode controlar a não ser a própria pessoa. Somente ela pode controlar. Então assim, a gente começou a aprender essas coisas. A gente teve que se tratar também junto com ela. Porque o tratamento não é só da pessoa, é da família que está junto. A família tem que tratar junto. Ela tem que viver isso, porque senão não consegue evoluir. Senão, ao invés da família ajudar, a família mais atrapalha. Se ela não tratar junto, a família mais atrapalha do que ajuda. Ela tem que ser tratada junto com a pessoa que está sofrendo, junto com a pessoa que está doendo no coração, na mente, no espírito. A gente tem que viver isso. Quando a gente descobriu que a Simone estava com depressão, em primeiro momento ninguém aceita. Ninguém aceita isso. A primeira reação da família é querer rejeitar isso. Tipo, ah, mas por que está acontecendo isso? A gente fica perguntando. O que está levando? Tem tudo. A gente tem aqui as coisas. Será que ela não está insatisfeita com isso? E na verdade não é isso. Não é uma... Não é uma frescura. Não é alguma coisa que a pessoa está sentindo porque ela quer sentir. E, assim, o primeiro ponto que a família tem que ter é aceitar. Ela tem que aceitar que ela está com depressão. Quem rejeita o problema não trata o problema. Quem assume que tem alguma coisa e que está doente, ela consegue resolver isso. Ela consegue lutar contra isso. Ela consegue buscar mecanismo. Às vezes algumas pessoas acham que isso é manha. Acham que, ah, ela está fazendo frescura. Quer chamar atenção. Chamar atenção com uma dor? Quem quer chamar atenção com uma dor? Quem quer chamar atenção dentro de um quarto, trancado? Sem sair do quarto? Quem quer ficar 24 horas dentro de um quarto escuro? Quem quer tentar se matar? Isso não é brincadeira. Uma das histórias, assim, da minha irmã, foi quando a minha irmã, ela tentou o suicídio. Que... Ali eu vi a dor, assim, mais latente nela em mim. E eu me lembro de ter buscado a minha irmã na rua, na sarjeta, assim, totalmente desnorteada. E ali eu entrei em desespero. Porque é ali que a família sente que a outra pessoa não está bem. Mesmo assim, ali, você tem a confirmação de que... Meu, aquilo não é brincadeira. Alguém tentar tirar a própria vida não é porque está brincando, não é porque quer chamar atenção, é porque não quer mais viver. E quando eu encontrei a minha irmã caída, eu falei... Eu preciso fazer algo diferente para ajudar a minha irmã. Porque... Se a gente conta para um amigo isso, se a gente conta para um colega, talvez ele não vai ter nem ideia. Talvez ele... Naquele momento ele... Ele... Ele sinta aquela dor. Mas quem está dentro de casa, quem é irmão, quem é família, ele... Ele fica mais... Mais vulnerável. Depois disso, eu passei a não dormir à noite. Fiquei com medo disso. O que será que vai acontecer? Por isso que eu falo que a família tem que aceitar. Porque ela tem que se tratar também. Uma coisa é você ouvir falar que alguém tem depressão. Outra coisa é você vivenciar. Viver dentro da família a pessoa que está com depressão. O que eu fiz... O que eu mais ajudei a minha irmã foi estar ao lado dela. Sim. A gente saía... Eu saía e eu levava a minha irmã junto. Eu andava e eu estava com a minha irmã junto. Se eu tinha um compromisso, eu levava a minha irmã. Se eu pudesse ficar com ela, assistindo um filme, eu ficaria. Então, assim, uma das coisas que eu mais fiz, que eu acredito que eu ajudei muito, foi estar ao lado. Olha, se eu encontrasse, se eu tivesse sentado com alguém hoje que está passando por esse processo com a família, a primeira coisa que eu dizer é ame. O amor, ele faz tudo o que se pode fazer e o que não se pode fazer. A depressão fez eu aprender a amar minha irmã de uma forma diferente. Fez eu amar meu pai de uma forma diferente. fez eu olhar para a minha mãe com um olhar muito mais intenso, com um olhar diferente sobre a minha mãe. Então, ela é uma aprendizagem que quem está disposto a aprender com essa doença, a família sai de lá fortalecida. Abertura 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 Abertura